Estamos de volta com mais um episódio de Crash Bandicoot, Warped... Não, Warped não, que é jeito. Crash Bandicoot 2. Nossa, que viagem doida. Mas enfim, eu vou agora fazer a quarta e a quinta fase do segundo mundo e depois de enfrentar o chefe do segundo mundo. Agora mais uma dessas fases aí que o Negoção fica te seguindo. E o próximo Negoção a me seguir depois desse aí é um urso, se eu não me engano. O urso é muito bom porque faz menção a uma importante cidade da nossa região. Nossa região não. Uma importante cidade. Uberaba. Que fica ao sul de Uberlândia. O lugar onde não existem táxis. Pera, o que tem pra cá? Tô curioso. Se tem caixa eu tô indo. Foda-se. Tranquilo. Achei que seria uma parada bem mais difícil. Ah, então vou voltar pra cá. Eu achei que ia ter que voltar de costas dali. Aí seria difícil. Eu achando que o negócio só ia me tirar um pouco da velocidade. Tá, essa aí foi tranquila. Tá, essa aí foi tranquila. Tem um buraco logo depois. Dessa vez foi certo. Ô caramba. Vou fazer aqui o bônus. É, não tem como me pôr ali por baixo não. Olha aí. Tudo capturado aqui no bônus maravilhoso. Vai ajudar a repor um pouco as vidas. Porque a última fase é cacetada. Morri muito pra poder pegar todas as caixas. Aquela desgraça de urso rápido pra caramba. Não sou bom de reflexos. Ah, merda. Eu lembrei. Ali é o final da fase. Aí você tem que te pegar muita velocidade pra conseguir pegar aquilo tudo. porque é muito no cantinho e... A bola ali não alcança. Foi. Aí. Merecido, merecido, merecido. Não, se eu não ganhar isso ia ficar putasso. Muito puto, velho puto. Agora vamos para a última fase do segundo mundo. D. E o deal. Eu acho fantástica a quantidade de trocadilho que tem. Cara, Crash é o jogo mais tiozão do mundo. E tiozão bom, tiozão... Dos maneiros. Oh, diabo. Tem que usar os negócios pra poder quebrar as hélices. Oh, burro, hein. Isso é muito importante pras partes que tem tipo... Que o negócio... Esse ventiladorzinho aí... Gira... Dá uma velocidade que... Nossa senhora do céu. Mas eu gosto dessa... Dessa fase aqui. Nessas fases é assim no geral, sabe? O escroto, bicho. Escoto, bicho. O escroto gomes. Pra cá... Ah, isso. O bizarro é que... Se no final da fase você apertar esse botão ali... E você não estiver vendo aquilo... Ele não vai... Que... Com certeza você não vai estar vendo... É... Ele não vai contar como... Explodir o negócio como nitro, sabe? Tipo, o negócio tá perto do nitro. Ele não explode. Só vai explodir as caixas de nitro. Meu... Não importa o quão perto esteja o negócio. Pra falar... Ei, filho da puta. Você tem que pegar essas merda. Exceto... Matar os bichos lá... Verde. Quando digo bicho... De caixa de nitro. O bônus dessa fase foi meio escroto, né? Correiro de coisas difíceis acontecendo direto... Ah... Ué... Ah, não deixa quieto. Vamos ver o que tem pra esquerda. Boa. Então, as mangas... É só manga, né? Parece manga. Indicam onde não é pra ir... Onde não é o caminho principal da fase. Nesses momentos assim. Tá. Chocou... Parou de chocar. Pela... Pela. 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 Cara, esses ferros de passar roupa aí, com chifre, que fica andando, cara, eles são um capeta. E imortais também, eu acho. E esses ferros de passar roupa flutuante também são uma desgraça. Mas pelo menos... Ah, pelo menos se eu morrer, eu não morro. Quinta fase finalizada, agora vamos em aniversão ao chefão. Você só chega aqui, na biquinha da fase. Aperta pra cima. Assim como agora, se você apertar pra baixo, você vai pro primeiro mundo. Ih, esses malucos irmão aí são uma diabo, hein. Pelo menos eu tô com... Máscara de uso. Ô, caceta. É, aí você... Entendi. Então é isso. Esse carinha aí do meio ficar jogando flecha na faca. Aí, em algum momento, ele gira o outro, vai virar a Saber Blade Ambulante aí, enquanto me joga facas extremamente selecionadas. Aí, quando ele ficar tonto, você bate... E assim que os dois levarem o dano, você tem que bater pra ir na direção do que tá no meio. Ele é meio lento girando, né? Então fica bem fácil de desviar. As... As fases do Crash 2 são bem mais difíceis que a do Crash 3. Porém, ainda assim, o... Os chefes do... Eu acredito que os chefes do Crash 1 são mais complicados. Menos fáceis, na verdade, né? Pelo menos. Então é isso aí. Eu vou finalizar o vídeo por aqui no próximo vídeo, porque tá começando o terceiro mundo. Então, até o próximo vídeo. É nóis!